Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com FECNORTAL, só que dessa vez de uma maneira diferente, tá? Lá no WhatsApp várias pessoas me pediram pra eu fazer meio que um tutorial a respeito do início do jogo, porque teve muita gente que se frustrou com o jogo, né? Comprou ou baixou, sei lá, de alguma forma e achou que o jogo seria uma coisa, mas é outra. Mas na realidade o jogo é exatamente isso que vocês estão pensando, vocês só não conseguiram assimilar dessa forma, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma breve apresentação, mas primeiro vamos construir nossa base, né? O que eu fiz aqui? Eu procurei uma base, um início aqui de base inicial, né? Uma base inicial, um mapa inicial que tivesse algodão, pra facilitar aí o nosso tutorial, entre aspas, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai achar um local aqui que tenha madeira e pedra fácil pra gente pegar no início, tá? Tem vários locais aqui, mas eu vou escolher esse local aqui, ó. Esse local aqui eu achei bacana, tem bastante espaço aqui, vamos construir aqui, beleza? Beleza? Ótimo, beleza. Construindo sua base, tá? Tá pronto aqui, a base tá level 1, tranquilo. E aí aparecem várias opções na tela, tá? Eu vou apresentar elas pra vocês. Aqui é a sua capacidade de trabalhadores, tá? Pra aumentar você precisa construir mais casas, tá? Aqui é a sua quantidade... Ou aumentar o nível das casas, tá? Aqui é a sua quantidade de casas, pra aumentar você precisa aumentar o nível da sua base, tá? Aqui é a felicidade geral, da sua população. Quanto mais alta a felicidade, maior vai ser a produção, mais efetiva vai ser a sua base. Aqui nós temos as moedas amarela, vermelha, azul e roxa, tá? Elas são em ordem aqui de raridade, tá? Da mais barata pra mais cara. Todas elas são usadas pra pesquisa, pra comprar coisas e tudo mais. E você consegue elas através da venda no mercado ou entregando coisas nas casas, né? Já já nós vamos chegar nessa parte. Aqui é a madeira, placas de madeira, pedra, tijolo de pedra, placa de ferro e a pedra onde? Tá? Por enquanto vamos estar um pouquinho longe disso aqui ainda. Qual é o seu primeiro objetivo? O seu primeiro objetivo é começar a angariar recursos. Então vamos começar a pegar um pouco de pedra aqui, tá? Detalhe. Se você clicar com o botão direito no trabalhador, ele vai armazenar no storage mais próximo, que no caso aqui é a nossa base. Tá vendo? Ele tá pegando pedra aqui e ele armazena aqui. Aí começou a subir aqui a quantidade de pedra. Beleza? Tá lá. E ele vai achar a rota mais curta pra começar a armazenar essa pedra. Mesma coisa serve pra árvore e tudo mais. Só que se você clicar e segurar com o botão direito, você pode escolher exatamente onde você quer que ele leve o recurso, tá? Um celeiro, uma caixa, tanto faz. Mas só que aí você vai determinar pra ele um local exato. Se você dar só um clique com o botão direito, ele vai armazenar no local mais próximo. Tá? Vou pegar esse aqui. Beleza. Aí, começamos a armazenar recursos. O Factor Town é um jogo que você não precisa se preocupar com... Como é que eu posso dizer assim? Com nada. Tipo, você joga e relaxa. Se você quiser deixar eles aqui pegando recursos infinitamente, você não vai tomar nenhuma penalidade por isso. Vai encher aqui o storage, eles vão parar de trabalhar e vão ficar parados e você não vai tomar nenhuma penalidade por isso. Não precisa se preocupar com nada. Então, você pode jogar tranquilo. Você não precisa se preocupar com pausas. Você pode olhar o mapa em volta enquanto está armazenando recursos, tá? Então, tá bom. Beleza. Começamos a armazenar madeira. Aqui em volta a gente já vê alguns recursos aqui, como pedra, árvore. Tem cereais aqui. Aqui tem ferro. Aqui tem carvão. Tem batata aqui. Os recursos de alimentação, eles contribuem pra felicidade, tá? Já já eu vou explicar pra vocês. Ó, tem tomate aqui. Tem o algodão. Aqui. Eu resolvi começar no mapa com algodão pra ser mais didático, tá? A explicação. Então, eu vou escolher... Deixa eu ver. Eu vou escolher aqui, ó. Esse local aqui. Pra eu construir o meu primeiro vilarejo, entre aspas, né? Que é a parte onde a gente vai ter o nosso lucro de volta. Seja todas as moedinhas aqui, tá? Seja amarela, seja vermelha, azul, roxa, tá? Conforme vai indo mais pra frente no jogo, a gente vai pegando as moedas mais raras, tá? Então, a gente aperta a tecla B aqui. Aqui embaixo aqui as opções são selecionar, construir, remover blocos, pesquisa, economia, inventário... Inventário partilhado é tudo os recursos do jogo, tá? São todos os recursos do jogo. Você pode ver de uma vez aqui. Deixa eu ver aqui. O que mais? Vista do trabalhador. Tá vendo? Você vê todo mundo que tá fazendo. Você pode clicar direto no trabalhador que você quer escolher. Infelizmente, não tem drag e clique, né? Você não pode selecionar todos de uma vez ou dar dois cliques. Não pode selecionar mais de um trabalhador de uma vez. Talvez eles mudem isso mais pra frente, não sei. Aqui é a pausa e aqui é o menu. Beleza? Então, vamos apertar a tecla B aqui. O que a gente tem disponível aqui no momento? A gente tem decoração, algumas flores. Isso aqui aumenta a felicidade, tá? As decorações aumentam a felicidade. Ferramentas aqui são ferramentas de nivelamento, tá? Elevar terreno, baixar terreno. Remover recurso. Mas o de remover recurso, ele não tava funcionando. Eu não sei se nessa última atualização que teve. Deixa eu ver aqui. É que eu tenho 50 de moeda, eu não vou gastar agora. Mas depois a gente vai ver. Ferramentas. Destruir bloco, remover bloco, movimentação. Plantar erva e cortar erva. Tá? Isso aqui de plantar erva e cortar... Essa ervinha aqui, tá? Essa erva aqui, ó. Não gasta nada, tá? Você pode remover ela, ó. Tranquilo, ó. Tá vendo? E plantar erva é o contrário. Beleza? Vamos lá. Tecla B. Caminhos. A gente tem disponível aqui só o caminhozinho pra acelerar a velocidade dos trabalhadores. Tá? Aqui os trabalhadores, cada um custa 10 de ouro. Beleza? E os edifícios que a gente tem disponível no momento é uma serralheria e uma casa. Porém, se a gente tentar construir a serralheria, vocês vão perceber que a gente tá com falta de população. Tá? Então vai ficar vermelhinho aqui. Como aumentar a população? Construindo casas. Então a gente vai ver aqui. Edifícios. Casas. A gente pode construir 4 casas. Tá vendo? Tá 0 de 4. Então nós vamos colocar as 4 casas já aqui, ó. Vou deixar um espacinho aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? Com isso a gente aumentou a nossa população pra 12. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou determinar aqui. E, ó. Se apertar a tecla 1, aqui tem alguns atalhos, ó. Tá vendo? Do 1 ao 8 aqui, ó. Então eu vou apertar o 1 aqui pra gente colocar um trabalhador. Então eu vou pôr um trabalhador pra essa casa, um pra essa casa, um pra essa casa e um pra essa casa. Isso não é obrigatório, tá? Eu tô fazendo aqui só pra vocês verem como funciona. E eu vou segurar com o botão direito aqui e mandar ele entregar nessa casa. Este aqui eu vou segurar com o botão direito e mandar ele entregar nessa casa. Este nessa casa. E este aqui nessa casa. Tá? Essa aqui é a nossa maneira de começar a ganhar dinheiro no jogo. Olha lá. Tá aumentando o nosso dinheiro ali. A moedinha tá subindo. A gente tá vendendo recursos pros moradores, tá? Isso vai aumentar a felicidade. Se a gente quiser aumentar mais ainda a felicidade, a gente vai continuar entregando mais e mais recursos. Tá vendo? Aqui no caso que a gente tem disponível com a casa no nível 1, pra entrega, são cereais, né? Que no caso são farinha, pão, sanduíche, cereais. As carnes, ovo, peixe, peixe cozido, frango, essas coisas. Tá? Frutas e legumes, ó. Tomate, batata, cenoura. E laticínios, tá? Queijo, leite e manteiga. Tá? Cada um desses aqui vai aumentar a felicidade geral. Tá vendo que tem uma barrinha aqui do lado que ela vai sendo consumida? Então quanto mais recursos a gente entregar, mais tempo a gente consegue manter essa barra aqui na frente encostada. Tá? Ela vai diminuir com o tempo até que caia a felicidade aqui. Pra que serve a felicidade? A felicidade serve pra gente aumentar o nível da nossa base. Tá? Pra aumentar o nível da base atualmente, a gente precisa de 20 de ouro. 10 placas de madeira, 20 pedras e 4 de felicidade. A felicidade a gente já tem. Já tá em 4. Tá? Só que agora a gente precisa de placas de madeira. E como é que a gente vai conseguir essas placas? Edifícios. Tá vendo? Serralheria. Agora a gente tem população disponível. Vamos construir uma serralheria... Aqui, ó. Vou deixar dois espaços. Tá vendo? Assim que você constrói, você libera já vários novos edifícios. Tá? Várias estruturas. A calha, andame de rampa, bloco de andame, arco de madeira. Ponto de madeira, pilha de andame, banco de madeira. Tá? Tudo isso tá liberado já pra gente. Você tá vendo essa... Essa... É... Onde é que é o nome? Ih, rapaz. Fugiu o nome. É... Se você clicar nela, você escolhe aqui a receita do que você quer criar. No momento, a gente só tem disponível placas de madeira. Engrenagem, tá? Essa é a engrenagem. Agora eu lembrei. É. Placa de madeira. Clicou nela, ela já começa a produzir. Porém, a gente precisa que entregue os recursos aqui. Então nós vamos parar de entregar os recursos que a gente tem aqui. E nós vamos começar a entregar direto aqui, ó. Tá? Pra gente começar essa produção. Vou colocar dois aqui pra entregar aqui. E um desses aqui, eu vou colocar pra tirar... É... Não, desculpa. Vou colocar os três aqui pra armazenar o recurso aqui. Por que que eu não vou tirar essas madeiras que já foram armazenadas aqui? Por que essas madeiras aqui, elas são recurso bruto e elas são utilizadas pra... Pra construções baixas, né? Pra construções iniciais. Então é sempre bom você manter esses recursos brutos aqui guardado, tá? Então não gasta tudo, não produz tudo de uma vez, não. Sempre mantenha os recursos guardados, ó. E aqui a gente começou a produção. Pra cada vez que você construir um edifício novo desses de produção, você sempre vai ter que usar pelo menos mais um trabalhador ou uma carroça, que seja qualquer coisa, pra remover esses recursos. Até que você tenha automação, né? No caso aqui a gente ainda não tem. Por que que eu falo da... Ó, vou... Ó, você clica no seu trabalhador, tá? Quando você colocar em cima do edifício, você vai ver que vão aparecer três opções aqui pra você, ó. Tá? Na verdade são seis opções, né? Se você colocar aqui do lado aqui, ó, tá vendo? Ele entrega tudo para o mais próximo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai pegar todas as tábuas e vai sempre entregar aqui na base. Se a base encher, ele vai procurar o mais próximo pra entregar. Se eu quiser que ele só entregue na base, eu clico aqui, seguro com o botão e ponho pra entregar aqui. Aí ele só vai entregar na base. Se caso a base ficar cheia de madeira, ele para, tá? Então, ó lá, tá vendo? Ele tá produzindo aqui já, ó, a madeira e ele tá entregando. Tá vendo que ele tá um pouquinho lento? Então, se a gente construir um caminhozinho aqui, ó, ele vai optar por usar o caminhozinho e vai ser um pouco mais rápido, tá vendo? Ó lá. E com isso a gente conseguiu dez placas de madeira e a gente já pode melhorar a nossa base. Por que que deve-se melhorar a base? Quando você melhora a sua base, além de você aumentar o número de casas que você pode construir, tá? em quatro, no caso aqui vai aumentar pra oito o número de casas, você também aumenta a sua capacidade de recursos no inventário. Então vai dobrar a nossa capacidade de recursos e vai aumentar pra trezentos a capacidade máxima de cada bloco desse aqui. Tá vendo? A gente já tem duzentos de madeira aqui, já tá no máximo já. Eu vou melhorar a base. Ó lá, aumentou o máximo de casas agora, eu tenho quatro de oito. Vou clicar aqui de novo, tá vendo? Dobrou o espaço e agora o meu máximo são trezentos recursos aqui. Então é muito importante você sempre focar no aumento do nível da base, tá? Pra tudo, tá? O seu objetivo principal é o aumento do nível da base, tá? Então agora aqui a gente pode construir mais casas. Vamos lá, casinha. Vamos colocar aqui mais quatro. Ah, Marcelo, por que que você tá colocando tudo junto? E como é que vai entregar os recursos nas outras casas? Exatamente. Tecla B, edifícios, tá vendo? A gente liberou aqui, ó, o mercado de alimentos. Tá? O que que o mercado de alimentos faz? Ele, é... Tá vendo essa área que ficou em volta, essa área verde? Ele vai entregar automaticamente todos os recursos que forem entregues no mercado pras casas. Então ele vai fazer essa entrega automática. Como é que ele faz isso, ó? A gente segura aqui, mesmo esquema. Clica com o botão direito pra ele entregar no mais próximo, ó lá. Eles vão começar a entregar no mercado. Aqui. Clica com o botão direito. Peraí que esse aqui veio pro lugar errado. Aí. Isso, tá vendo? E agora eles estão entregando em todas as casas. O mercado tá entregando em todas as casas. Eles estão fazendo trabalho de entrega aqui no mercado. E o mercado tá fazendo trabalho de entrega aqui nas casas. Com isso a gente subiu aqui já pra oito. Tá? Deixa eu ver o que mais. Quem é que tá pegando a madeira aqui? Ah, tá. Eu tô construindo. Por isso que tá baixando. Tá vendo? Tá baixando minha madeira aqui, ó. Então é sempre legal você manter, pelo menos, um trabalhador levando recurso bruto pra dentro da base, tá? Pra você sempre poder ir construindo as construções mais básicas. Então mantenha sempre com pedra, toras, placas de madeira. Mantenha sempre essas coisas na sua base ou nos celeiros pra estar disponível pra construção. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá pronto. Beleza? Construindo o mercado. Assim que você constrói, já libera aqui pra você, ó, a oficina e o moinho de cereais. Tá? Qual que é a importância dos dois? Tá? O moinho de cereais, você pode colocar ele, por exemplo, aqui ao lado do seu mercado. Pode colocar ele ao lado do seu mercado. Tá vendo que ele ficou com a engrenagemzinha ali? Você clica nele e você libera a receita de farinha. Tá? Por que que eu vou liberar a receita de farinha? Porque eu quero entrar mais dinheiro. Tá vendo que cada trigo tá dando um só de dinheiro? Tá dando só um de moedinha amarela. Eu vou mandar agora que eles entreguem... Isso. Opa. Vou mandar que eles entreguem agora... Aqui... No moinho de cereais. Aqui também. Vou mandar que eles entreguem. Ver todo mundo entregando. Beleza. Olha lá. E aqui começa a produção de farinha. Tá vendo? A cada três de trigo que entrega, durante quatro segundos ele é processado e libera um de farinha. Lembra que eu falei que pra cada edifício de produção você precisa de pelo menos um trabalhador pra fazer a entrega? Até você ter a automação? Exatamente isso. Então eu coloco mais um trabalhador. Seguro aqui com o botão em cima da farinha e mando entregar no mercado. Olha como é que vai começar a subir as moedinhas agora aqui. Tá vendo? Agora a moedinha que sobe é de cinco. Olha lá. Só que a farinha, ela continua sendo um recurso cereal. Olha lá. A farinha, ela faz parte do recurso cereal. Então, ela continua valendo um de felicidade. Tá? Todos os recursos ali de cereais vão valer um de felicidade. Pra que eu aumente mais dois de felicidade, nessas casas aqui, eu preciso fornecer algum dos outros recursos. E o que que eu posso fornecer aqui no momento? Eu posso fornecer, por exemplo, tomates. Tá? Eu vou pegar aqui mais um trabalhador. Vou colocar aqui. Tá? O tomate não é processado no moinho. E eu vou mandar ele entregar o tomate aqui direto. Olha lá. Beleza? E aqui agora a gente começa a entrar numa parte. Ó. Deixa eu ver. Já entregou em alguma casa aqui. Deixa eu tentar achar que casa que foi. Aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Já tem dois de felicidade, ó. E tá chegando tomate pra ela. Tomate e cereais. Tá vendo? E isso aumentou a nossa felicidade agora pra 10 e aumentou a produção. Tá? Toda a produção da base agora tá mais 10% por causa dessa entrega de materiais aqui. E agora a gente começa a entrar na primeira parte de automação do jogo. É que assim. Você tem que sempre encarar os seus trabalhadores como um meio de automação. Tá? Os seus trabalhadores, eles são a automação da base. Principalmente no início. Não tem o que fazer. É obrigado a utilizar ele como meio de automação. Então você sempre vai ter que deixar algum trabalhador responsável por alguma tarefa aqui no início. Então tá vendo esse trabalhador que tá responsável por carregar o tomate. Esses aqui estão responsáveis por entregar o trigo aqui. E assim vai. Tá? Então o que acontece? Pra você começar a flertar com a automação no jogo, são as calhas. Que é aqui no caso B. E as calhas. As calhas foi um pouco complicado pra entender como elas funcionavam. Mas eu consegui meio que entender. Tá? Então aqui por exemplo, eu quero que entregue madeira pra produzir tábuas aqui. E eu quero que entregue madeira também aqui. Igual esse aqui ó. Que ele tá carregando madeira pra cá. Tá vendo? Ele tá carregando a madeira pra cá. Então o que eu tenho que fazer com as calhas? A calha, eles sempre vão optar por entregar o material no primeiro bloco da calha. Então se eu construir a calha aqui e eu passar ela pra cá. Deixa eu só ficar verdinho aqui. Aqui. Depois eu passar ela pra cá. Tá vendo? Aqui eu vou ter uma entrega de material. Agora eu vou mandar eles começarem a podar pra mostrar pra vocês como funciona mais ou menos. Vou mandar entregar. Peraí. Aqui. Ó lá. Tá vendo? Eles começaram a entregar. Vocês viram que eles entregam o material e a calha começa a escorrer esse material? A calha ela só serve pra material bruto, tá? Pra recurso bruto. Então tudo que é removido da natureza a calha consegue carregar. Então ela carrega árvore, ela vai carregar pedra, ela vai carregar erva, ela vai carregar trigo, ela vai carregar carvão, ela vai carregar ferro, tá? Então todos esses recursos brutos a calha vai conseguir carregar. Só que vocês perceberam que a produção parou? Que eles não estão mais entregando? Só esse aqui que eu não mandei ainda fazer isso aqui, né? Por quê? Porque você precisa determinar um local de entrada pra esse material, tá? Você precisa determinar um local de entrada. E como é que você faz isso? Você volta lá na calha aqui no número 3, tá vendo? Se você apertar a tecla R, tá vendo? Você consegue determinar o local de entrada dessa calha. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. A calha vai entrar aqui, ó. Não, pode ser aqui. Ó lá, tá vendo? E aí começa a entrada de material. Vocês estão vendo as setinhas verdes? As setinhas verdes são setinhas de logística. Então as setinhas verdes indicam entrada de material. E as vermelhas indicam saída de material, tá? Só como eu falei, as calhas só servem pra material bruto. Se eu tentar colocar a calha aqui na saída pra tirar as placas de madeira daqui, não funciona. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Olha lá. Ele vai avisar pra você que o edifício vai produzir itens que não são compatíveis com calhas. Então não adianta essa calha tá aqui. Deixa eu tirar ela aqui. Só clicar com o botão direito, tá? No modo de construção de calha. Olha lá. E aqui vai começar a encher agora. De madeira. E esse aqui continua carregando pra lá. Vou melhorar o caminhozinho dele aqui, ó. Pra ele poder... Olha lá. Tá vendo? Pra ele ficar mais rápido um pouco. E vai enchendo. Quando encher aqui, o que vai acontecer? O material vai começar a parar. A calha vai começar a parar. E como é que você faz pra ela não parar? Você determina mais um local de entrada pra ela. Por exemplo, eu vou colocar aqui calha. E vou colocar pra calha entrar aqui, ó. A prioridade vai ser sempre da calha escorrendo. A prioridade vai ser sempre do final. Então se você quiser dar alguma prioridade, sempre o último edifício é a prioridade. E aí ele vai diminuindo. Quando aqui encher de madeira, tá? Aqui começar a encher essa calha aqui. A madeira vai começar a entrar na sua base. Aqui. E aí você vai começar a armazenar madeira na base. Então eu vou pegar esse outro trabalhador aqui e vou pôr ele pra mandar pra essa calha aqui também. Tá? Como eu falei, eles sempre vão dar preferência por... É... Jogar... Deixa eu pegar ele. Deixa eu ver se ele vai vir aqui. Aí ele veio no lugar certo. Eles vão sempre dar preferência por jogar no primeiro bloco da calha. Só que se você construir mais calhas, eles vão continuar jogando aqui. Nesse local. Tá? Então se eu der uma aumentada nessas calhas aqui. Se eu, por exemplo, fizer isso aqui, ó. Deixa ele sair dali. Se eu fizer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Eles continuam vindo jogar aqui, ó. Então toma muito cuidado quando você for aumentar a sua malha de calha pra não acontecer isso. Tá? Então eu vou mandar esse aqui pegar daqui. Tá vendo? Você não pode escolher um outro lugar que não seja a ponta da calha. Só que se você aumentar a calha, eles continuam jogando no local onde você mandou. Agora eu vou mandar que esse aqui jogue aqui. E que esse aqui jogue aqui também. Acho que tem um dando a volta aqui à toa. Vou mandar ele jogar aqui também. Tá vendo? Esse aqui tá cortando essa árvore e já tá jogando direto nessa calha aqui. Ó lá. Começou a encher, ó. Começou a encher. Vamos ver se vai dar tempo de... Ó lá. Tá vendo? Já começou a entrar a madeira aqui, ó. Na base. Então se você aprender a usar a calha, o seu jogo vai ficar muito mais fácil. Tá vendo aqui, ó. Travou. Por quê? Porque esse aqui, ele tá continuando jogando aqui, ó. Então pra isso não acontecer, você tem que mandar ele entregar aqui também. Tá? Então vamos lá. Vamos retirar esse bloco aqui, que é o que tá travando. E vamos reconstruir aqui. Esse aqui que travou, né? Peraí, deixa eu retirar aqui. Ó. Quando você retira a ponta que tava, automaticamente eles ficam ociosos. Então toma muito cuidado quando você for construir calha, quando você for aumentar sua malha de calhas, pra que eles não joguem no meio do caminho. Senão você trava todas as suas calhas. Porque as calhas, elas dependem da gravidade, tá? Se você construir a calha num local reto, ela vai obedecer o caminho que você tá criando. Tá? Agora se você construir a calha numa subida, assim, ela nunca vai subir, tá? O material. Ela pode descer. Tá? Esse material pode descer, mas ela nunca vai subir. Então toma cuidado aí, quando você for construir suas calhas, pra que seja no local reto ou que seja uma descida, tá? Se for subida, os itens não sobem, tá? Então toma muito cuidado com isso aí. Eu não testei ainda pra ver se quando é uma descida muito íngreme e tem uma subida na frente, se ele pega o embalo e sobe. Eu acho que não, tá? Mas depois eu posso testar isso aí pra gente ver. Ó, nós estamos com 20 de espaço. Temos 6 de espaço ainda de construção, de trabalhadores, né? Ou capacidade, tá? Temos 8 casas e estamos com 12 de felicidade, tá? Bastante recurso. O dinheiro tá entrando bastante também. Vocês podem perceber aqui, ó, que agora... Eles começaram aqui a dar uma caminhada maior, tá vendo? Pra entregar os recursos. Então a gente pode usar as calhas aqui também. Como eu falei, as calhas são usadas em recurso bruto. Então eu faço isso aqui, ó. Pra entrega lá. Ó lá. É uma descida, tá? Eles vão respeitar a descida da calha. E vou mandar eles entregarem aqui na calha. Tá? Pra gente agilizar o processo aqui de entrega. Porque eles estão ficando muito longe. Deixa eu ver. Esse aqui ainda tá entregando no local errado, ó. Quero que entregue nessa calha aqui. Aqui, filho. Ó lá, tá vendo? Estão entregando o trigo. Ó lá, é um recurso bruto. Então vai escorrer pela calha. Tá? É um recurso que acabou de ser retirado da natureza. E a produção de cereais agora não para, tá? Já estamos com 13 de felicidade. O rapaz aqui tá entregando o tomate. A gente também pode melhorar a produtividade dele de tomate. Construindo a calha assim que ele sair de cima. Eu posso fazer isso aqui, ó. E mandar ele entregar na calha também o tomate. Tomate é um recurso bruto. Vai direto pro mercado e é entregue. Ó. Vou aumentar bastante a minha produtividade fazendo isso. Se eu quiser depois já deixar preparado pra que eles continuem pegando recursos e jogando nas calhas, eu posso, por exemplo, pegar essa calha aqui e fazer uma curvinha. Tá vendo que ela já tá com a curva aqui, ó. Apertando a tecla R, eu posso fazer as curvas, ó. E eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui. E aqui, por exemplo. Tá vendo? Eu já deixo preparada a calha pra depois eles conseguirem tirar recursos daqui e mandar pra essa calha aqui. Tá? Só posso deixar aí. Não preciso nem usar ela agora, porque aqui tem bastante recurso ainda pra retirar. Olha lá. Tá vendo, ó. Aqui a fábrica de cereais, ó. E o moinho de cereais. Ele não tá nem conseguindo dar conta, ó. Tá vendo, ó. Ele não tá nem conseguindo dar conta da entrega. O que a gente pode fazer pra melhorar essa produtividade dele? Pra não ficar recurso parado aqui e os trabalhadores ficarem parados. Você clica aqui no moinho, ó. Tá vendo? E você pode aumentar a quantidade de trabalhadores. Eu vou aumentar aqui pra 135%. No caso é 125, tá? 10% eu tô ganhando da felicidade dos trabalhadores. Eu aumentei mais 25% a produtividade, ó. Deixa eu ver se agora tá dando certo. Ou se eles estão parando ainda. Acho que agora deu certo, ó. Acho que agora a produtividade tá boa. Tá quase incessante, ó. Olha lá. Agora ficou bom. Agora ficou legal. Agora tá produzindo farinha mais rápido. Tá entregando farinha mais rápido pro mercado. Tá entregando tomate também. A felicidade não para de subir. Tá? E... Esse aí era o primeiro vídeo que eu tinha pra passar pra vocês. A respeito de logística e coisas básicas do jogo. Tá? A gente vai continuar isso aqui. Eu vou cancelar aquela base que a gente iniciou. Tá? Porque ali eu também não tinha muito conhecimento. Eu comecei a estudar um pouco mais o jogo depois que eu gravei o segundo vídeo. Tá? No caso eu cheguei a gravar o terceiro vídeo. Mas eu vou cancelar ele. Eu vou tomar essa base aqui como a nossa base agora. Tá? E vocês podem ver que a gente fica com o mapa inteiro disponível. Então você pode construir aonde você quiser. Em qualquer lugar do mapa que você tenha liberado. Então você não é obrigado a ficar construindo perto da sua base. Tá? Você pode construir qualquer lugar que você quiser. Da maneira que seja mais eficiente pra você. E isso é muito legal no jogo. Tá? Isso é muito legal no jogo. Que você não fica engessado. Entendeu? Você pode fazer da maneira que você quiser. Tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai começar a mexer com a parte da pedreira. Tá? A gente vai começar a trabalhar com a parte da pedreira. Assim que a gente construiu a oficina também, né? Faltou a oficina, mas a oficina eu explico no próximo vídeo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho